E aí galera, beleza, bom dia Estamos aqui no... Nós já estamos no estado do Tocatiz, desde ontem já, lógico Eu fiz uma parada lá no Posto Décio ontem Deixa eu só atualizar aqui o dia, agora são 8 horas e 30 minutos No dia 29, né, dia 29 de setembro A nossa entrega para amanhã ainda está dentro dos conformes aí, né Prazo, está tudo certo Eu estou mais ou menos aí, não tenho muita certeza Mas em torno de 450, 500 quilômetros aí do destino final lá no Marabá Estou chegando aqui em Nova Olinda No Tocantins Então eu parei ontem lá no Posto Décio, acho que eram umas 3 horas da tarde mais ou menos Estava muito calor, muito calor mesmo Se olhava de longe assim, o asfalto parecia que estava... Sabe quando você olha assim, alguma coisa bem quente Você sente que está saindo a quentura assim, como se fosse uma... Uma miragem Estava muito quente, muito quente Daí eu resolvi parar lá, parei umas 3 horas lá Eu tinha que lavar a roupa, né Tinha que mandar lavar umas roupas ali Estava já sem toalha para usar Aí parei lá E acabei saindo lá, já eram umas 6 e pouco da tarde 6 e pouco mais ou menos E vim, 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 vim Dormi... Dormi depois de lá para cá, né No sentido de onde eu estou Para onde eu estou indo Dormi ali um pouco para frente de Barrolândia Não lembro bem o nome do município que eu parei lá para dormir Mas dormi para frente de Barrolândia ali Depois do Rio dos Bois Para frente ali E estamos chegando em Nova Olinda Por isso eu não gravei nada ontem Eu tinha gravado aquele vídeo de manhã Depois da passagem de Uruaçu Onde deu aquele pequeno sustinho Mas foi pouca coisa Nada espetacular, digamos assim E eu parei lá no Décio lá porque eu sabia que eu estava Estava ainda meio tranquilão aí de horário Dava para se dar o luxo de parar lá e descansar um pouco lá Aproveitei porque estava muito calor Daí de noite é melhor para rodar Daí rodei até meia-noite Até uma hora da manhã Uma e pouco da manhã eu rodei Na verdade eu queria vir dormir em Araguaína Mas estava muito longe ainda Daí eu calculei a quilometragem aí Eu falei, não, eu tenho bastante tempo Não vou ficar forçando aí, né Rodando muito durante a noite O trecho dentro do estado do Tocantins O trecho da BR-153 aí No geral, no geral, olha Questão aí de 75, 80% Tá bom o trecho, tá bom Tem alguns locais que tem obras aí Mas no geral tá bom derrotar no estado do Tocantins Diferente do estado de Goiás Naquele trecho lá depois de Anápolis ali, né Diferente do estado de Goiás E com certeza aqui no estado do Maranhão também Eu passei outra vez ali Tava meio crítico Mas no estado do Tocantins tá bom Tá bom derrotar É um trechinho ou outro aí Que tem algum probleminha Mas no geral aí tá bom Eu vou fazer uma paradinha aqui em Nova Olinda Fazer uma paradinha básica ali do Um tempinho ali só pra tomar um café E dar uma esticada nas canelas ali Esticado nas pernas E aí depois vamos seguir viagem aí Aproveitar Aproveitar que ali tem sinal de internet Vou resolver algumas coisinhas que tem que resolver aí Por telefone aí Beleza? Estamos a 217 quilômetros aí da divisa aí Do estado do Tocantins com o Maranhão Quero agradecer a galera toda que tá se inscrevendo no canal Agradecer a todos vocês que tão comentando aí E... Ontem eu tirei um tempinho também né Pra... Enquanto eu tava parado lá Tirei um tempinho pra... Pra responder bastante comentário aí Pra deixar meio atualizado Pra não deixar acumular muito Eu vou tentar me involiciar pra estar respondendo diariamente aí Assim não acumula muito Quando eu vejo que tem muito comentário ali Às vezes acaba dando preguiça de responder Porque é muito, muito, muito Graças ao... O Pai Eterno tá todo mundo participando do canal aí E é legal aí Isso aí ajuda pra caramba Comentário ajuda pra caramba Like e deslike também ajuda Não importa De preferência like né Mas se não gostar Tudo bem Não tem problema Pode... Pode dar um sinalzinho negativo aí Que a gente... A gente aceita também Nova Olinda né O município que nós vamos chegar aqui Daqui a Pipoco Daqui a Pipoco Nós estamos chegando em Nova Olinda Então sim Quem for passar pelo estado do Tocantins aí No geral tá bom Viu Pode... Pode botar pra... Pra suerar aí Que no geral tá bom São bem poucos trechos Tem bastante trecho Com a pista Que foi Feito uma recapagem no asfalto Ficou show de bola Estão sinalizando alguns locais E outros ainda estão em obras ali Mas é É tranquilão Bem de boa mesmo Pra rodar aí Galera Teve um comentário ali Um ou outro ali Na verdade Foi de uma pessoa só Mas pra mim Pelo jeito que a pessoa escreveu ali Deve ter uns sete anos de idade Mais ou menos Não é possível Mas assim Deixa eu falar pra vocês Não vou nem Não vou citar nome Nada Mas deixa eu falar pra vocês É Eu não Eu não Eu não Eu sei me virar na estrada Posso apontar pra qualquer lado Aí que eu Em último caso Boto o GPS ali E a gente chega lá Eu só não Às vezes dá falha na memória da gente Na verdade a gente acaba confundindo Os nomes das cidades Então Quando eu confundir o nome da cidade Eu peço pra vocês Podem corrigir ali Tá bom Falei no outro vídeo lá E volto a afirmar Pode corrigir Que assim que eu Que eu perceber meu erro ali Pelos comentários Ou até mesmo Quando eu for assistir o vídeo ali Pode ficar tranquilo Que eu vou estar Que eu vou estar corrigindo aí Tá bom Eu acho que Fica Fica melhor Você Se não Alguém que assista o vídeo Que não conhece nada Acaba Achando que Que é aquilo mesmo E eu não quero Passar a informação errada Nem Nem confundir ninguém Então Quando eu errar Imediatamente Assim que eu perceber o erro Que vocês me avisarem Aí eu vou estar Vou estar fazendo a correção Da localidade Do município Da cidade E assim por diante Da BR também Que às vezes Eu não sei o nome De todas as BRs Eu não sei o nome De todas as BRs Eu sei que teve um aí Que falar Que eu De tanto que eu Que eu sou ruim Eu sou ruim Não sou ruim Ruim Eu vou acabar Indo parar lá No Japão Quem deram Fosse lá Para o Japão Deve ser bom Demorar lá Aí não tem problema Não Como diz outro Faz parte Do canal A galera Criticar Tem uns que criticam Construtivamente Tem outros que criticam Meio que Se desfazendo Do trabalho Da gente Mas eu não Esquento a cabeça O importante Ali é que Nesse vídeo Ali Em questão Que teve Esse comentário Ali Teve acho Que uns 6 6 ou 8 Deslikes E eu Faz parte Tem que dar Deslikes mesmo Não gostar Tem que dar Deslikes Mas daí Eu vou lá E olho Para os likes Tem mais de 280 likes Então Tudo de bom Obrigado Para quem Dá deslikes Também Obrigado Para os haters Para os haters Obrigado Não tem problema Não Vocês estão Ajudando o canal Não pense que Vocês estão Prejudicando Que vocês estão Ajudando Beleza Mas é isso A gente A gente procura Fazer O melhor Às vezes Não temos Assunto Às vezes A gente fica Até sem assunto Para falar A gente quer Mostrar a estrada Quer mostrar As localidades Ali Não conhece A região Não tem Nenhum fato Nenhuma curiosidade Sobre o local Para falar E às vezes Acaba faltando Assunto Aí nessas horas Você acaba Improvisando Eu não faço Edição de vídeo Não sigo texto Não sigo nada Assim como Outros youtubers Que gravam a estrada Também não fazem isso Alguns editam Os vídeos Mas seguir Um 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 texto Ali Vai dizer O que vai falar Não Isso aí Vem naturalmente Para todos Que fazem Os vídeos As ideias Vem na cabeça As situações As paisagens Tudo que acontece Ali E a pessoa Vai Vai falando O que vem Na mente Então Às vezes Você fica Mesmo Sem assunto E quando A gente Fica sem assunto A gente Acaba Improvisando Às vezes Conta Uma Uma piada Fraca Às vezes Relembra O fato Do local Essas coisas Assim Né Então é mais ou menos Isso aí Tem 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 uns Companheiros Do canal Que estão Falando Até mandaram Piada Para eu Falar Eu vou Tirar um dia Vou fazer um vídeo Só Contando Piada Fraca Tem 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 Umas Que são Fracas E Tem Outras Que são Sujas Mas Suja No sentido De suja Mesmo Não 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 Tem Palavrão O dia Que eu Contar Vocês Vão Entender Mas É Eu Procuro Evitar Vocabulário Um vocabulário Pesado Assim Tipo Falar Palavrão Essas coisas Porque Tem Criança Que assiste O canal Também O canal Não É Feito Para Criança Mas As vezes Tem O pai A mãe Alguém Que vai Assistir Lá E Daí A criança Está Junto Ali Então Eu Me policio Muito Para Não 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 Falar Palavrão E Procuro Sempre Usar As Palavras Que Não Ofendam Ninguém Não É Questão De Ser Politicamente Correto Não Não É Isso É Que Realmente Você Pode Se Expressar Sem Precisar Apelar Para Palavras Beleza Balaz Eu Tomei café De manhã Galera Tomei café Eu acordei Seis horas Da manhã Hoje Fui dormir Quase Duas horas Acordei As seis E Tomei café Só que Tava Meio fraquinha Meio fraquinha Eu estou Com vontade De tomar Um café E ver Se eu Como Uma coisa Que dê Mais Você vai Falando Daqui A pouco Vem Outro Assunto E Assim Vai Assim Vai O Importante É mostrar As paisagens Esse Brasilzão Maravilhoso Aí Muita Localidade Bonita Muita Coisa Nova Né Coisa Nova Aí Quando Eu não Lembrar O nome Do município Não Dá Nada Se eu Não Lembrar Durante O Víde Depois Eu Vou Me Informar E Coloco Pelo Menos No título Do vídeo Ali E Vocês Podem Deixar Ali Embaixo Também Bastante Gente Ajudou Naquele Víde Lá Falar Lá Era O Município Município Que eu Que eu Tava Querendo Falar Primeiro Eu Confundi Indaiatuba Com Ó Já Fugi o nome De novo Com Ituiutaba Primeiro Eu Confundi Indaiatuba Com Ituiutaba E Depois Eu Confundi Indaiatuba Com Arassatuba Arassatuba Que é O município Que eu Quis dizer Que é Ali Na Cândido Rondon Sentido Quem vai Para o Mato Grosso Do Sul Ali Sentido Mato Grosso Que é O primeiro Município Ali Do Mato Grosso É Três Lagoas Entendeu Então Eu Acabei Confundindo Mas Acontece São Nomes Parecidos E É Tanto Nome De Município Tanto Tanta Coisa Que a Gente Tem Que Guardar Na Cabeça Que Às Vezes Acaba Dando Um Tilt E A A Gente Acaba Se Confundindo Mas Não É Proposital E Nada Que Vai Acabar O Acabar O Mundo Beleza Tá Poxa Achei Achei Ia Dar Tempo Ah Mas Ainda Tem Algum Tempinho De Víde Ali Achei Que Ia Dar Tempo De Chegar Ali No Posto Onde Vou Parar Ali No Posto Nova Olinda Ali Mas Parece Que Tá Longe Olha Vamos Deixar Rolar Se Der Tempo Deu Se Não Der Paciência Ontem Procurei O Cartão De Memória Para Comprar Lá No Posto Décio Lá Mas Tinha Acabado E Em Outro Lugar Ali Eu Achei Um Lá Mais De 32 Gigas Não Adianta Eu Vou Gastar Um De 32 Gigas Para Min Não Resolve Tem Que Ser Acima De 32 Gigas Pelo 4 Gigas Já Ajuda Já Aí Eu Posso Pegar E Colocar Todos Na Configuração Ali Da Câmera Posso Colocar Os Vídeos Para Serem Armazenados No Cartão De Memória Ou Simplesmente Guardar As Coisas Que Eu Tenho Ali Que Estão Ocupando Muito Espaço Guardo No Cartão De Memória E Da Sobra Memória No Celular Da Para Fazer Deixar Ali Na Deixar Na Agulha Ali 3 4 Vídeos Para Postar Aí Certo Mano Certo Country Deixar Proche Que Sao Opa, chegamos no perímetro urbano de Nova Olíndia, Nova Olíndia, Nova Olinda. Com certeza faz referência a Olinda, no Pernambuco, capital do frevo. Eu sabia que a palavra frevo, quando eles colocaram frevo no nome daquela dança típica, na verdade era fervo o que eles queriam falar, porque quando o povo estava ali brincando, fazendo as brincadeiras, as danças, parecia que estava fervendo o negócio, aí ficou frevo. Foi o que eu ouvi falar, se tiver outra história podem contar aí nos comentários. Mas o que eu ouvi falar uma vez era isso aí, balas, balas, o que eu falo não tem que ser regra não, o que eu falo pode ser contestado, pode, pode, é isso aí, debate, debate. Eu não sou o dono da verdade não, mas eu só falo aquilo que eu acho, que eu sei, que eu ouvi falar. Certo? Mas é para ser isso mesmo, era para ser fervo daí, ficou frevo daí. Ficou até mais legal, né, imagina, frevo, fervo, não, frevo ficou mais legal o nome. Ficou, como diz assim, personalizado, né. Eita, eu ligo e desligo o ar, porque ligo o ar, aí fica bastante frio, é bom demais. Mas só que tem hora daí, começa a esfriar, esfriar, esfriar dentro do caminhão, eu pego e desligo o ar um pouquinho. Aí quando eu vejo que começa a esquentar, eu ligo de novo. E assim vai. Daqui a pouco tá espirrando, que nem um condenado, hein. Esse trechinho de lombado assim, galera, por isso que dá esse pequeno trânsito aí. Lá atrás lá a gente pegou uma fila ali, tinha uma fila parecida, né, por causa de obras na rodovia. Aí ficou bastante tempo parado lá, a gente ficou acho que uns 15, 20 minutos parado lá na fila lá. Tava passando só por uma das, uma das pistas aí, né, uma das faixas. Daí acumulou, daí tem bastante caminhão aí na frente aí. Por isso que forma um pouquinho essa filinha aí, quando chega dentro dos municípios aí. Zanetim, Zanetim. Não sei se é nome da transportadora ou se é o nome do... Deve ser, transportadora Zanetim. Aqui é Nova Olinda então, meu povo. Quem não conhece... Ah, puxa, agora eu lembrei. Antes que eu esqueça de falar aí. Deve ter um companheiro que pediu pra gravar uma cidade ali na, na, na... Aqui mesmo, no Tocantins. Aí eu fui procurar nos comentários ali a cidade pra eu lembrar e não achei o comentário. Não achei o comentário pra... Pra poder... Ver se ia ser possível gravar, né. Às vezes a gente tá passando de noite, né. Pode ser até que eu tenha passado a noite, porque eu fiquei até às seis horas, seis e meia da tarde parado lá no posto 10, lá em Gurupi. Pode ser que eu tenha passado a noite pelo município que ele tenha falado aí. Mas eu vou tentar achar de novo lá e daí na volta aí. Se der certo, a gente vai tá gravando aí, tá bom? Eu já tinha gravado o Gurupi, né, da outra viagem ali. Aí eu tenho um companheiro ali, o Volnei. Pediu pra gravar de novo, mas... Tem que gravar outras coisas também, né. Na verdade, eu não gravei ali porque eu tava com a memória do celular ocupada aí. É aqui mesmo que nós vamos fazer uma paradona. Posto... Posto Nova Olinda, se não me engano, esse posto aqui. É, posto Nova Olinda, isso mesmo. Aqui que a gente tinha, era ponto de apoio do tempo que eu trabalhava na Transreta aí. A gente parava aqui pra Bacê. E outras cocitas, mas... Bacê, tomar banho, jantar. Puro Pirim, pororom. Quase que... Quase que a minha gravação vai... Vai por água abaixo. Chegando aqui no... No... No destino.